Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, esse vídeo pode não ter lá muita importância para muitas pessoas, mas eu estou aqui para atender aos pedidos que eu recebo para mostrar como que eu lavo o meu rosto. E há muito tempo eu venho recebendo pedidos para fazer esse vídeo. Independente do sabonete que eu usar ali no dia, ou pela manhã, ou noite, basicamente eu lavo o meu rosto da mesma maneira. Antes de colocar a mão na pele, eu lavo a minha mão ali na pia do banheiro. Eu não coloco as mãos no rosto assim diretamente. Eu sempre gosto de limpar muito bem a unha ali, a mão, enfim. Então, depois da minha mão limpinha, vou começar a limpeza da minha pele. Eu lavo o meu rosto a primeira vez assim. É meio que superficial, digamos assim, porque vai vir ainda a segunda lavada. Então, eu uso um sabonete ou de ácido, ou algo um pouco mais abrasivo. E nessa primeira lavada aí, se eu sentir que a minha pele não limpou como eu gostaria, que geralmente não limpa, principalmente à noite, porque a pele está muito carregada ao longo do dia, aí eu adiciono na minha limpeza a minha escovinha. E pode ser qualquer escovinha. Essa que eu estou mostrando no vídeo, ela funciona a pilha e tem um movimento muito suave. Ela é muito fininha e molinha. Ela não é nada abrasiva. Para quem tem a pele muito grosseira, como a minha, não faria aí uma limpeza muito profunda ou algo muito abrasivo. Seria mais para as peles sensíveis. Só que, como eu sempre uso muito ácido, eu estou gostando de usar essa escovinha, porque ela me ajuda na limpeza, mas também não deixa a minha pele muito irritada. Não tenho um tempo correto para aplicar a escovinha. Quando eu acho que está bom, então está bom. Eu retiro a espuma do rosto todo. E com o rosto ainda úmido, eu vou para a minha segunda lavada. E geralmente eu uso um sabonete um pouco mais calmante. Ou um sabonete de rosa mosqueta. Ou então um sabonete de niacinamida, que é o que eu mais estou usando agora. A niacinamida, eu fiz um vídeo sobre ela e post também. Esse vídeo é lá do canal de vendas. Eu lavo a pele somente com os dedos, né? Porque se colocar a unha, enfim, pode agredir, pode arranhar e não vai ser legal. E aí eu retiro a espuma da pele, deixo a minha pele bem sequinha E vou para a minha tonificação, que geralmente eu uso o tônico para as peles maduras Que contém ácido ferúlico e vitamina C Essa minha rotina aí de limpar a pele com o sabonete de ácido, geralmente eu faço à noite E pela manhã eu também lavo a pele por duas vezes Mas aí ou eu lavo duas vezes com o sabonete de niacinamida Ou então eu lavo com sabonete calmante Eu deixo os ácidos apenas para usar à noite Eu faço da mesma maneira, lavo duas vezes Se eu achar necessário usar uma escovinha, eu também uso Porque como eu falei, a escovinha é muito leve Ela é muito molinha e muito frágil Então não vai deixar a minha pele agredida Mesmo porque durante a noite, se eu uso uma grande quantidade de ácido Enfim, produtos um pouco mais pesados A minha pele vai ficar pela manhã pesadinha Então eu preciso retirar muito bem aquele ácido todo E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado Eu agradeço muito as pessoas que me pediram há muito tempo por esse vídeo E estavam aguardando até hoje Muito obrigada pela credibilidade Um beijo para vocês e até o próximo vídeo